Eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo. O aluno joga muito, ficou 1 a 1, infelizmente não rolou nos embates, mas... O Negrão, com respeito, vai começar o outro, hein, galera. Começou a implementação ali dos dois. Lássica, um personagem aí que tomou uns nerfs da tag pra cá. Deu uma chugada nele, nas besteiras que eles tinham lá. Ele tá um pouco mais justo, aí consegue um out e vai levar pra parede. O Humberto do Nando muito alto do Rorando, conseguiu aproveitar. Botou no chão o back 3. Botou o BB4 ali pra um terris. Tenta recuperar na outra, tá com o reis polendo. Reddrys. Botou o especial e não conseguiu como. No último 1 a 0, muito bem polendo ali pra aproveitar. Escutadíssimo, eu falei que essa luta ia ser linda. Essa trap durosa conhecidíssima. Quem tem esse esforço? 1,4, 1,2. SSB, partido pra cima do low. Roberto não respeita, tá indo pra cima também. Lindo lá no setor noberto. Olha o povo entrando. Será que vai rolar um 50-50? Vai ter 50 caixada. Olha o esforço da equipe do Rio de Janeiro aí, mostrando pra que veio. Vambora rapaziada. Isso é show que vambora o servido. Lindo da BR3 do Laje. Lindo. Vambora. A luta não acabou de dar não. Falta um pouquinho. Será que vai levar de novo? Passou o low, tá bem certo. O FG na noia. Não completou. O FG entrou aqui. Rapaziada. 2 a 0. Polengo. Muito bem na luta. Muito bem na luta, Polengo. Já começou ali com o Spartan Kits. Tentou no F12 ali e não conseguiu completar no flow. A gente fez 3. Oh, rapaz. Esse powercrunch. Um. Gropou o combo. Ainda conseguiu continuar na pressão. Tá no range, Polengo. Tentou o Spartan. Lindo o Lopelo. Lindo o Lopelo. Lindo o Lopelo. Sensacional. Recupera o round 2 a 1. Olha aí. Vamos pro nome, hein? Olha a movimentação. Chegou no 4 de novo. Com o 2 de novo. Tá sendo repetitivo. Roberto tá levando no bloco. Mas será que a lotura tá sendo feita? Olha o Roberto partindo. Será que vai entrar no FF4? Olha o Lopelo. Não entrou. O WR3 bem aplicado. Tomou o orbital. Olha o 4 do Cachano. Será que vai completar? Deu hein, cara. Que aí. 50 a 50. Que lindo. Manish. Finalizando como é que 3. Se você realmente viu o Lopelo. Mas tá vendo. Agora é uma marcha para o Lopelo. Vamos lá. Olha só essa condição de Polengo. Olha o Lopelo. Olha o Lopelo. Olha o Lopelo. Que lindo. Ai, na moral, hein? Olha só, vamos lá. Tá no rei de governo. Lindo o 4. Lindo o 4. 1 game a 0. Polengo na recuperação. Que luta, né? Vai olhar aí na stream. Roberto até aquela voltada na cabeça. Tem que respirar fundo pra partir pra luta. Não acabou ainda. Vambora. Tá 1 a 0. A chance de virada. Os dois tem nível pra isso. Polengo ali pensativo. Concentradíssimo Roberto. É, parceiro. Isso aqui é o fim. Isso aqui é a TF7. É uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. Ninguém é favorito, eu acho. Não. Vai começar a luta aí. Roberto já vem na pressão. Botou um jabzinho ali. Deu um duck jab. Duck jab. SS2. Vem no Spartan. Roberto. Roberto vai na movimentação e vai tentando empurrar o Polengo pra parede, gente. Botou o DB4 ali no F4. Boa punição no back 3. Vai levar pra parede. Roberto tá ligadíssimo. Olha esse dano, meu irmão. Botou a low. Linda. Tem que cortar e levar pra parede. Botou a ombrada. Spring kick. Lindo, lindo, lindo. Golpe pro Roberto. Esse back não salva demais. Já gosta. Que é sério. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que mata? Será que mata? Lançou o louco na noia. O Roberto tá passando. Finalizou contra o Pichu. O Lendo tá espertíssimo nessa metiata contra o Roranque. Tá espertíssimo. Lentou o L1-2. Vai espaçando. 3 frente 1-2. Pegou de caldo. Vai botar o combo. Vai levar pra parede. Levou. DB2-3. DB1-2. Vombrada. Olha o dano do laço. 3 frente 1-2. Vai levar o alto alto. Falou ali o DB2-1. Vai o stand 4. Ele foi. Roberto tá no range 1-4. De novo. Polengo no perfect. Meu irmão. Mancha o contrário. Vamo lá. Não acabou a luta não. 1-0 Polengo. Vamos filmando. Roberto já tá aqui. Vamo que vamo. Tá punindo muito bem. Dizinho. Não tá se deixando levar. Trançou a louva agora. Tato o R3. Bem coquinhente. Outro tal. Trançou o T1 agora. Não se esboço. Vim bora. Vamos. Desce o 4 no range. Desce o 3 no rato. Já tem R3. Tato o R3. Tá respeitando muito. Desce o 3 no rato. Desce o 3 no rato. Desce o 3 no rato. Tem um campeonato. Que é bom. O que faz? O SNS. Moura Mariba. Que vilão.